Estou recebendo aqui, com grande satisfação, recebendo aqui a Lorena Dornelas, que é lá do Barão, coordenadora de marketing da Rede Barão. Boa tarde para você, tudo bem? Muito obrigada. Estava passando a reportagem, estava falando aqui, né? Acho que é um período que a gente faz uma espécie de um balanço da vida. Sim. E uma das formas de agradecer, talvez não, eu tenho certeza, é ajudando o próximo, né? Com certeza. Natal é um momento que a gente para para refletir. É um momento que está todo mundo mais sensível, final de ano, aquele espírito de renovação. E é tão bom fazer parte desse projeto, é tão bom estar participando além da nossa rotina, além do dia a dia, realmente estar entrando ali na casa das pessoas com amor, com carinho e levando um pouco do além das compras ali. Estar participando mesmo dessa questão. E de que forma que a Rede Barão está participando e que vai abrir espaço para as pessoas participarem também? Olá, Aris. Primeiramente, você e a Record, nós queremos agradecer esse convite, que foi muito legal a gente participar, juntamente com outras grandes marcas e o Barão, ele está sendo um dos pontos de arrecadação dos alimentos. São 18 lojas em Goiânia, Aparecida e Senador Canedo. Então, tem sempre uma aí pertinho de você. Vai lá fazer suas compras, aproveitar as promoções e também participa do projeto e doa para a gente. Mas é o seguinte, pisca essa foto aí na tela, ô Elias, tira uma foto aí, aqui tem os endereços, né? Olha aqui, tem as porcaras do Barão na cidade de Jardim, no Residencial Fortaleza, setor Marista, setor Pedro, Santa Genoveva, setor Sudoeste, Conjunto Veracruz, setor Oeste, setor Rodoviário, Jardim Novo Mundo, Centro, Jardim Atlântico, setor Bueno. Isso em Goiânia. Em Aparecida de Goiânia, fala onde tem aqui. Em Aparecida de Goiânia, Jardim Boa Esperança, Jardim Tropical, Cidade Veracruz e Serra Dourada. Não foi em Goiânia e não foi em Aparecida? Vai lá em Senador Canedo, lá no Jardim de Todos os Santos. Tem Barão para você escolher, qualquer unidade que você quiser, pode escolher. Importante, né? Aproveita que está fazendo compras, vai lá, está fazendo compra para a sua casa, aproveita lá, pega um litro de óleo, pacote de arroz, feijão, ao passar no caixa, já deixa lá no ponto de coleta, né? Exatamente. Gente, já está preparando sua ceia, já está pensando na sua família, pense em quem não tem esse momento, em quem precisa desse momento. É um momento tão gostoso que a gente faz essa troca de amor, essa troca de carinho, por que não colaborar mais um pouquinho com a sociedade? É assim que a gente está entrando, é assim que a gente quer colaborar e contamos aí com vocês. Então você que está nos vendo agora pode ir em qualquer uma das 18 lojas da Rede Barão. São 26 lojas, pessoal. 18 lojas, nós estamos participando. Mas são 26, para você aproveitar as ofertas, pode ir em qualquer uma das outras lojas. Mas do projeto, são essas 18. Goiânia, Aparecida e Senador Canedo, para você aproveitar aí. Então faz o seguinte, você pode levar um pacote de arroz, feijão, óleo de soja, o que você puder, com certeza esses alimentos serão entregues para famílias que realmente precisam e eu tenho certeza que nesse balanço desse ano, a gente vai ficar mais feliz sabendo que um pedacinho da nossa ação acabou matando a fome de muita gente. Lorena, leva um abraço da Record para toda a equipe do Barão. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Um abraço aí. Obrigado, viu?